O LIBERALISMO Combato o liberalismo porque estou convicto de que é a maior fonte de injustiça social, a origem principal de todas as ironias políticas, que desonram o mundo moderno e contemporâneo. Jackson de Figueiredo CAPÍTULO, 5º. O LIBERALISMO ECONÔMICO Hoje está em moda subordinar toda atividade e o destino mesmo da sociedade à economia. O direito não vale senão pela função de agente regulador dos interesses em jogo entre produtor e consumidor. A sociologia não interessa senão como histeria e estudo da riqueza, sua aplicação e seus conflitos. Também esse campo tinha de ser invadido pelo liberalismo. Aplicados aos agentes da produção os postulados da liberdade liberal, os contratos de trabalho, as condições de compra e venda, os salários, tudo ficou sujeito ao arbítrio do mais forte. Daí, inevitavelmente, o conflito que se estabeleceu entre patrões e proletários, assumindo a forma aguda de uma luta de classe. Sobre a matéria encontram-se preciosas informações nos últimos livros de Tristão de Atádio e recentemente no seu magistral, Problema da Burguesia. Em que ele parte da origem da crise do economismo, isto é, quando se dá a transposição da economia, do meio doméstico para o campo da exploração profissional, o artesanato, e mostra como a igreja, com o seu senso de equilíbrio, procurou impedir os males daí decorrentes, condenando a usura. E realmente assim foi contido o surto das ambições de lucro, na Idade Média, beneficiando-se o trabalhador, do progresso da produção. A propósito, lembra que o próprio Karl Marx faz justiça à organização econômica dessa época, na sua culminância, classificando a deidade de ouro dos trabalhadores. O traço característico dessa organização, como é sabido, consistia na subordinação da vida econômica às leis espirituais, ou melhor, à disciplina espiritual da igreja. A reforma, no século XVI, estabelece a cisão entre a ordem religiosa e a ordem social. A economia, aos poucos, liberta-se dos laços morais. Pretende, primeiramente, a independência. No século XVIII, pleiteia já a preponderância sobre todos os fatores de ordem social. No século XX, aspira ao monopólio de todos os valores sociais. E assim triunfa a burguesia, expressão biológica e social do liberalismo econômico, na expressão de Tristão de Ataide, isto é, da teoria segundo a qual, a vida obedecia a ação de leis do caráter e das leis físicas, a principal das quais era a lei da oferta e da procura. A plutocracia nasceu do abandono do proletário aos azares da livre concorrência. E quando o socialismo apelou para o poder público, no sentido de intervir nas relações do trabalho, começou sacrificando no altar do Estado todas as liberdades do indivíduo. O século XIX, encheu-se dos clamores do proletário oprimido. E a providência, ouvindo as suplicas dos desgraçados, correu em seu auxílio, afinal, sugerindo a Leão XIII, a encíclica Herum Novarum, verdadeira carta de trabalho cristã, ao influxo da qual vem se modificando sensivelmente as condições do trabalhador no mundo, pela assistência efetiva do Estado, pela defesa, preparo técnica à valorização do proletário, pela criação e desenvolvimento de um direito operário. Pela obra de reconciliação entre as duas classes interessadas na produção e pela infusão dos princípios católicos na estrutura jurídica da legislação social vigente, que interessa às classes ativas, faltoras da economia. Na grande encíclica com que comemorou o quadragésimo aniversário da Herum Novarum, o atual pontífice, Pio XI, diz não ser temeridade afirmar que a encíclica de Leão XIII, com a longa experiência do tempo, demonstrou ser a magna carta em que se deve basear como um sólido fundamento, toda atividade cristã no campo social. Entre os benefícios que decorrem daquele imortal documento, além dos já citados, sua santidade enumera o nascimento de uma verdadeira ciência social católica, cultivada e enriquecida continuamente pela indefensa aplicação daqueles varões escolhidos, que chamamos cooperadores da Igreja. Em seu relatório do 10ª Sessão da Conferência de Genebra, em 1928, o diretor do Oficio Internacional do Trabalho confessa com lealdade o valioso concurso que as encíclicas, cartas pastorais, semanas sociais, em suma, toda ação social católica tem trazido a solução das dificuldades da situação presente dos trabalhadores, E para o desenvolvimento de um espírito de solidariedade baseado na concórdia. Faz alguns meses que o Bureal Internacional do Trabalho deu à publicidade um volume sob o título de Csans d'Organisatione Intermationale do Trabalho, em que presta a Heron Novarum de Leão XIII, essa expressiva homenagem, o grande movimento suscitado no ser da Igreja Católica pela encíclica Heron Novarum, demonstrou sua fecundidade, esta Carta Católica do Trabalho tem impregnado do seu espírito um número notável de associações, as quais se esforçam em atingir uma meta de equidade social. Esse documento não se limitou unicamente a exprimir a doutrina corrente, confirmada tantas vezes pelos sucessores de Leão XIII. Em face das transformações dos últimos anos, dos conflitos econômicos da guerra e do após-guerra, sob a pressão de fatos imprevistos, a jerarquia católica se consagrou a difundir e particularizar os ensinamentos tradicionais sobre o salário, seguro dos trabalhadores, intervenções legais, sindicatos, relações de mútua compreensão entre o capital e o trabalho. E de todo esse glorioso labor, o Bureal reconhece, surgiram escolas vivamente desejosas de solidariedade internacional. Posta acima de qualquer legitima contestação à benéfica influência da Heron Novarum, não há inconveniente em dizer que, como era de prever, não tivesse tido a força necessária para impedir a manifestação de novos males resultantes do liberalismo econômico. É sabido que no tempo de Leão XIII, levou ele à hipertrofia do capitalismo, dividindo a saciedade em dois grupos, ricos e miseráveis. O seguir, no entanto, a prepotência econômica tomou a feição de verdadeiro despotismo, ascendendo de gradação de acordo com essa escala magistralmente descrita pelo Santo Padre gloriosamente reinante, depois da luta para alcançar o predomínio econômico, luta maior pelo predomínio no governo da nação com fim de favorecer sua cupidez. E afinal, lutam os estados entre si, empregando cada um deles a força e influência política, para promover as vantagens econômicas dos seus cidadãos ou, ao contrário, empregando as forças e predomínio econômico para resolver as questões políticas que surgem entre as nações. Não é preciso insistir nesses desenvolvimentos, para dar uma impressão segura das nefastas consequências do liberalismo econômico. Os próprios partidários da luta de classes, ainda não dementados pelo comunismo, como uma boa parte dos socialistas, começam a retroceder no seu programa, sendo certo que há hoje um socialismo mitigado que colabora na obra de reconciliação entre patrões e operarias e renuncia ao extremismo de sua concepção de liberdade. A intervenção do estado, através do sindicalismo, e das leis de coação e proteção, está hoje aceita universalmente. E é, sem dúvida, legitima-se, como faz sentir em sua encíclica ao santo padre Pio décimo primeiro, ele, estado, se mantém no terreno da pura ação fiscal ou beneficente. Essa intervenção, no entanto, qualquer que seja o seu carácter, moderador ou dominador, representa uma limitação, uma restrição e oposição aos cânones do liberalismo. Com efeito, se o governo examina os contratos de trabalho, se legisla sobre o salário, se institui uma magistratura especial para conhecer dos conflitos de classe, se estabelece condições para o trabalho de minores e da mulher, etc. Elimina a livre concorrência das forças, princípio básico do liberalismo econômico e também, como classifica Pio décimo primeiro, fonte envenenada de onde derivam para a economia universal todos os erros da ciência econômica individualista. Não colhem, portanto, os argumentos de certo colaborador do jornal do comércio que para se obstinar em seu liberalismo arrinasse aos ombros do professor Obouse, que não enxergava nesse intervencionismo uma derrota de ideias liberais e o justificava sob a alegação de que é preciso limitar a possibilidade de usurpações abusivas. Usurpações que estão na lógica do sistema, que nega a aspiração do lucro ou qualquer dependência da ordem moral. Muito oportunamente nos veio às mãos o livro, do citado publicista inglês sobre o liberalismo. Merece realmente ser lido pelo tom de moderação com que o autor se exprime, pelo equilíbrio mesmo do seu espírito e, mais ainda, por um aspecto que o torna incontestavelmente notável na literatura desse gênero, ele se apresenta como um retificador da doutrina liberal. Com efeito, o professor Obouse, já falecido, distinguia no liberalismo duas correntes, uma antiga, baseada sobre os mais impenitentes principios da liberdade pessoal, outra moderna, que é a sua, que procura combinar a ação livre do indivíduo com a necessidade de subordinação a imperativos sociais e até refectivos. Ele reconhecia que a liberdade pessoal, civil, social, econômica, qualquer liberdade, livre de controle, termina em licença, em desordem. Confessava que a liberdade de contrastar, no campo econômico, se devem, em grande parte, às iniquidades que hoje tanto perturbam as relações entre o trabalho e o capital. Em matéria de liberdade religiosa acusava de contradição os liberais que advogam restrições à livre expansão do culto e se opõem ao ensino confissional privado. Em conclusão, o Estado, para ele, não é tudo, porém uma das diversas formas de associação humana para a conservação e aperfeiçoamento da vida. Resumindo as ideais do publicista inglês, ele assentava o liberalismo moderno, o seu, pelo menos, na tese da liberdade controlada. E isto, por mais que o autor dissesse o contrário, não equivale a uma simples retificação, é antes, uma retratação, ou melhor, uma aparente abdicação do liberalismo. Evidentemente, a concepção de liberdade limitada, isto é, o reconhecimento da necessidade de garantir a liberdade de uns contra o uso excessivo da liberdade por parte de outros, de outros, segundo postulava o ídolo do jornalista em questão, é tudo quanto há de mais passadista, de mais radicado aos principios tradicionais. Já o dizia Leão décimo terceiro, na sua famosa encíclica Libertas, a condição da liberdade sendo assim, eram-lhe necessários auxílios e socorros capazes de dirigir todos os seus movimentos para o bem e desviais do mal. Deste modo uma lei, isto é, uma regra do que se deve e do que se não deve fazer, lhe era necessária. E esta lei, ensina ainda o grande pontífice, não é senão um mandamento da potência legítima tendo em visto o bem comum. Para chegar ao aludido critério de limitação, o liberalismo teve, pois, de descrever uma curva concêntrica, cujo ponto de partida é o tradicionalismo católico aonde vem ter, afinal, o outro extremo da linha. Estes movimentos não cabem sob o raio visual de sociólogos, que pretendem doutrinar sobre a matéria com inteiro desconhecimento do Hercule e esforço da Igreja, em todos os tempos, no campo social. Eles são instrumentos inconscientes do ódio democrático que, na sua cegueira, atribuem ao catolicismo uma absurda solidariedade com o despotismo governamental e a tirania do capitalismo, em virtude da sua doutrina de respeito à autoridade e à propriedade. Se fosse concedido ao liberal o dom do raciocínio, ele descobriria facilmente o equivoco em que o elabora, dado que tal equivoco não se funda, nem na teoria nem no domínio do fato, no que a Igreja tem assentado como legitimo, tanto sobre o governo dos povos quanto sobre a função social da riqueza. A esta altura torna-se necessário esclarecer um outro equivoco em que incide muita gente boa, atribuindo ao socialismo a paternidade de principias eminentemente católicos em foco na reação às iniquidades do atual regime econômico da sociedade. Para cair nesta confusão partem, esses, do ouvido ou da ignorância das causas que determinaram a crise presente. Acusa-se um sistema, o capitalismo, quando é certo que ele, em si mesmo, nada tem de condenável, ao contrário, tem aptidões, como os que mais se presumam, para proporcionar o bem-estar social. O que acontece é que esse sistema se deixou dominar por influencias nefastas, que o corromperam. E essas influencias foram precisamente as do liberalismo, expressas pela livre concorrência, pela liberdade de contrato, pela livre expansão dos fatores econômicos no jogo dos interesses do trabalho e, sobretudo, pela independência de todos esses elementos, da lei moral. Necessariamente assim orientado o capitalismo teria de degenerar na cruel exploração da operaria, na ditadura financeira, no imperialismo econômico, político e internacional, tudo isso mera expressão de um individualismo exaltado, impenitente, delirante. Pio XI, em sua já citada monumental encíclica Quadragésimo Ano, demonstra que a Igreja não esperou os sucessos do socialismo para denunciar ao mundo esse crime do capitalismo. Contemporâneo de Marx e de Lasalle era o bispo von Kettler que, na própria Alemanha, em dois memoráveis discursos proferidos na catedral de Maense, lançou as bases das justas reivindicações dos trabalhadores. E pouco depois, o arcebispo de Ipirusa, que deveria ser mais tarde o grande Leão XIII, em documento público externava as mesmas ideais e reclamava a assistência dos poderes públicos em favor da massa operaria. Da sua famosa encíclica, Heron Novarum. Já nos ocupamos neste mesmo capítulo referindo às atividades que determinou no mundo inteiro e a influência que exerceu, inclusive sobre os organismos governamentais. Pissamos, no entanto, aos equivocados de boa-fé, que procurem se inteirar na aludida encíclica de Pio XI, e no Oportunismo, livro de G.C., Rutten, La Doctrine Sociale de Eglise, desse gigantesco do esforço em benefício da humanidade. Em ambos aprenderão ainda a tradição social da Igreja, sua doutrina sobre o salário, a organização profissional, o trabalho das mulheres e das crianças, o horário das oficinas, a proteção do trabalhador e sua prole, o direito de propriedade, a intervenção do Estado nas questões do trabalho, etc. etc. Tudo formando um harmonioso conjunto com o bem comum e os ditames da justiça social. E, coisa ainda mais surpreendente para eles, verão aí, nesses dois escritos, o próprio socialismo cedendo ao impulso dos ideais católicas, retificando seus extremismos inicias, passando do combate intransigente ao capitalismo à luta simplesmente contra os seus abusos, procurando uma adaptação prática à sociedade atual. Transformando a luta de classes em uma legitima discussão de interesses. Repelindo no direito de propriedade apenas suas exorbitâncias sobre as prerrogativas da comunidade à independência do poder público, enfim, evoluindo para o campo da ação cristã. Em resumo, para não alongar demasiadamente este parênteses, o que há de fundamental no socialismo, para nós outros que não pertencemos a suas fileiras é o seguinte, considerar defraudadas as classes populares com a atual organização econômica e pugnar para que a riqueza venha a ser mais equitativamente distribuída, de maneira a desaparecer o deplorável espetáculo dos nossos dias, de um pequeno grupo possuindo demasiado para as suas necessidades, e uma grande massa de trabalhadores vivendo em situação de penúria. Ora, pela boca de Leão décimo terceiro, na Herum Novarum e de Pio décimo primeiro, na quadragésimo ano, aquela organização recebeu a mais solene condenação. Ademais a doutrina da Igreja, em matéria de direito e de propriedade, fazendo distinção entre bens necessários e bens superabundantes, dando somente àqueles o caráter de individuís, e estabelecendo que os proventos destes, pertencem à coletividade, acentua a ilegitimidade dos motivos em razão dos quais os ricos desfrutam suas rendas supérfluas? Quanto à melhor distribuição da fortuna basta nos dizer que o critério adaptado pelos dois papas, em matéria de salário, firma-se sobre a exigência de uma retribuição que permita, ao trabalhador e os seus, não somente o bem-estar como ainda a possibilidade de formar um patrimônio. Do socialismo se diz, e com fundamento, que se chegar a realizar o seu ideal de igualdade de classes, será uma igualdade na miséria. A Igreja pleiteia para os que vivem mais ou menos na miséria, uma situação a salvo de todas as necessidades. Feito o cotejo, cada qual escolha a solução que porventura mais lhe agrade. Do exposto verifica-se quão clamorosa é a injustiça que cometem para com a Igreja, os que conferem ao socialismo os títulos de gratidão que ela tem conquistado com a inteligência, o suor, os sacrifícios e o próprio sangue dos seus filhos mais diletos. Tais considerações vêm também a propósito para justificar a seguinte afirmação, incontestável em relação à tese do presente capitulo. A despeito da miopia e da negação dos espíritos, escravizados ao mais ingrato sectarismo, é certo que, quem estiver em condições de examinar o rumo que os fatos econômicos estão tomando nesses últimos tempos, verificará não somente que a escola liberal, nesse domínio, está francamente fracassada como ainda se convencerá de que o que está em vigor são alguns principias consubstanciados no corporativismo assistido pelo Estado. Resta difundir mais intensamente nesse corporativismo e na assistência que lhe dá ao poder público, imposto, as normas da justiça e da caridade cristã. E só assim a ordem social presente poderá corrigir as suas iniquidades, e os povos escaparem à ruína temporal e espiritual de que se acham ameaçados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL